A obra rodoviária mais importante do governo do estado. Estamos falando da ERS 118. Para este ano as ações aqui na rodovia estão morçadas em 150 milhões de reais. E a partir da inauguração dela, se a gente conseguir terminar até o final do ano, nós estamos fazendo todos os esforços para que aconteça isso, ou ficar muito próximo disso, o povo gaúcho vai ter esse transporte mais rápido, mais econômico. Quem vem do norte do país economiza vários quilômetros vindo para cá, quem pega o estado da produção a 386 ou vai para a região metropolitana. Da mesma forma, quem vem da região da serra, vem da região metropolitana, quer ir para o norte do país, economiza, não precisa passar por Porto Alegre, passa direto por aqui. Esse início de ano já foi investido, foi um recorde de investimentos, já estamos por volta de 20 milhões nesses primeiros meses. Quer dizer, a obra está decolando nesse momento. Agora está andando, agora aparentemente está andando bastante, e eles começaram aqui e evoluíram bastante. Aqui está de parabéns. Antes pegava uma fileira e muito buraco, para atravessar aqui era muito trânsito, muito tranqueira mesmo. Está melhorando bastante. O viaduto do Ritter, ela melhorou. E aqui também, acabou um pouco da buraqueira.